Mais uma vez o dia está começando Às sete e um ponto devo barrer o chão Tudo será polim pra ficar brilhando Faço assim e no fim sete Quinze já são, então comece a ler Um livro, dois ou três A minha galeria eu pinto outra vez Depois de olhar o me tricó Tentando imaginar Quando a minha vida vai começar Eu vou com o almoço, os ovos e usar o forno Para ter uma cepa lá e jogar chadrez Faz o cintreloque e fazer adorno Alongar, retocar, escalar, sentir bem Então voltar a ler, se o tempo me sobrar Pintar um pouco mais, sem nunca terminar Depois o meu cabelo inteiro escovar Mas sem sair desse mesmo lugar Imaginando, mas quando, mas quando A minha vida vai começar Amanhã de noite Irão aparecer As mesmas luzes convidando a descer Como será Preciso descobrir Minha mãe agora Bem podia deixar eu ir Men em casa Bia E aí